Oi gente, é mais um Plantando Sempre Escura, primeira comprinha do ano, olha só que maravilha! Vieram duas caixinhas, eu comprei da mesma pessoa, mas vieram duas caixinhas. Como o vídeo vai ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes, a primeira caixinha e a segunda caixinha. Então, sem fazer horas, os apetrechos na mão e a lista! Vamos abrir as caixinhas? Vamos começar com essa daqui, gente. Eu estava ansiosa, mas chegou muito rápido. Ela foi postada na segunda-feira e chegou hoje, na quinta-feira. Mas não sei quanto esse vídeo vai, eu vou colocá-lo, mas foi muito rápido que veio mesmo. Então, vou empurrar essa aqui para cá e vamos abrir. Muito ansiosa, suculentas novas, esse ano é a primeira compra que eu faço, também ano passado. Eu comprei muita coisa. Vamos ver aqui. Dias e irãs. Nossa senhora, que nome difícil. Depois, depois eu tenho ela na minha lista ali, depois eu vou plantá-la e vou mostrar tudo como é que eu faço, hein gente. Abrindo sem frescura. Dias e irãs. Não, meu nome é muito estranho. Ai, mas essas suculentas, todas elas estão indo andando estranho. Então, isso aí não é culpa minha, né? Valtimore com carâmpulas. Comprei umas de carâmpulas. Agora estou empolgada com as suculentas de coleção, as suculentas raras e as com carâmpulas. Nome aqui também. Nome aqui, gente, é a melhor coisa que tem. Depois eu vou cortar essas raízes velhas para ajudar a brotar rápido. Fuge importada. Essa aqui também dá carâmpulas. Gente, deixa no comentário. Vocês abrem suculenta assim na brutalidade, na pressa, na afobação? Ou vocês deixam para abrir depois, no dia seguinte? Como é que é a ansiedade de vocês quando chega a caixinha nova? Conta aí, deixa nos comentários. Vocês não estão deixando nada nos comentários, hein gente. Ah, essa daqui já não veio o nome escrito nela. Então, eu tenho que colocar aqui. Para mim não perder o nome dela. Quebrei aqui sem querer. Mas recupera. Verrugas. Gente, essas suculentas não são suculentas baratas. Nem de 7, nem de 10. Eu vou vender com certeza elas mais baratas futuramente. Mas elas estão chegando agora. Vai demorar um cadinho para elas crescerem, para fazer muda. Então, não vem com essa pedindo essa suculenta de 7, de 10, que não existe, tá? Aqui é verrugas. Estava na folhinha. Ah, não. Essa aqui é fúgio importada. Estava na folha, arrancou. Essa aqui é verrugas. Também estava na folha. E arrancou. Colocar a folha dentro aqui, que é mais fácil de não perder. Exupere. Tem umas suculentas aqui que são lindas, gente. Muito bonitas mesmo. Suculentas chique, 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 chique mesmo. É que uns tempos vai ter muita. Olha o nome dela aqui também. É que uns tempos vai ter todas essas para vender, hein, gente? Siderum. Eu tenho a Siderum misturada, híbrida. Tenho umas três híbridas da Siderum. Elas são muito lindas. Mas, dessa vez, eu quis comprar uma Siderum pura. Vou uma folha longe. Aliás, foi um pedaço. Foi ansiedade. Eu acabei quebrando. É Morgana. Eu tenho uma gata aqui. Uma freguesa gata que chama Morgana. Olha que chique. Gente, eu tenho mais de 300 variedades diferentes das baratinhas de 7 e de 12. Se alguém quiser, eu vou deixar o número na descrição do vídeo. É só entrar em contato. Mandar o CEP por escrito que eu faço a cotação do frete. Lindona. E eu envio pelos correios e pela GED Log. Head Tramp. Eu tenho muitos vídeos do canal também, hein, gente? Se vocês quiserem me acompanhar, se inscrever, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem deixar a sugestão de vídeo também, pode. Vocês também serão muitos bem-vindos. Head Tramp. Sangue de Dragão. Eu também tenho uma híbrida de Sangue de Dragão. Agora eu estou na onda das suculentas puras. Vocês já viram o outro vídeo do Eu Preparando o Lugar. Os lugares delas estão todas preparadas. Nossa, você está com enorme vontade. Gostei, gostei de ver. Quem assistiu outro vídeo, eu mostrei. Elefante e bariagata. Eu deixei... O local delas estão preparadas. Agora é só chegar lá, ver a plaquinha, ver minhas latas e colocá-la no lugar. Está um fim de tarde. Então, já refrescou, já vou plantá-la. Russalca. Gente, vocês já compraram essas plantas em outro lugar? Qual o valor dessas plantas que vocês compraram? Vamos trocar a experiência. E é um sal que já está cheio de carângulas. Muito chique, 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 chique. O K. Essa daqui é do André M. Primeiro que eu tenho da coleção do André M. Lá do Cactar Brilho do Sol. As plantas deles são maravilhosas e são caríssimas. Eu ainda não tive coragem de comprar, mas dessa vez eu tive. Do André M. Dessa vez... Aí, dessa caixinha aqui acabou. Dessa vez eu tive a coragem e comprei. Dark Light Importada. Olha, isso aqui é um brinde que eu ganhei. Muito chique. Gostei, gostei, gostei. Essa não tem nem na plaquinha. Essa veio de surpresa. Então, eu vou ter que fazer uma plaquinha e colocar lá depois. Maravilhosa. Maravilhosa. Dark Light Importada. Muito chique. Aí, gente, o que eu faço? Elas estão todas com nome. Todas aqui, separadinhas. Eu gostei da ideia de colocar o nome delas aqui, que aí eu não preciso ficar com medo de perder o nome. Todas elas chegaram bem. Aí, depois eu vou conferir o nome na minha listinha que tá aqui. Uma comprinha bem boa. Depois eu faço a segunda parte. Aqui, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou cortar com a tesoura essas raízes aqui, ó. Eu não corto o tronquinho. Eu não faço igual o pessoal faz, de cortar o tronquinho. Fazer decapitação agora, porque eu acho que a planta tá muito sentida. Ela tá murchando. Apesar de ter sido poucos dias... Desculpa, gente. Poucos dias de viagem, elas estão murchas sentidas. Aí, as raízes estão mortas. O que eu faço? Eu vou cortar as raízes aqui. Pra ela sentir o menos possível. Porque eu já deixei essas raízes, gente, pra fazer experiência. Igual eu falo, faço experiência sempre. E o que aconteceu? A planta demorou mais a crescer. A raiz não voltou. E eu quase perdi a planta. Antes de abrir outra caixa, eu já ponho essas lá no lugar pra lá. Eu vou deixar aqui e vou abrir outra caixa. Aí, vocês assistem o outro vídeo, que é a sequência desse. Vão continuar vendo as plantinhas que eu comprei. Todas estão com a raiz cortada já. Ó o bololô de raiz aqui. Eu só corto assim, gente. Eu não decapito, porque eu acho que ela sente muito. Mas como essas raízes já estão mortas... Eu prefiro fazer assim. Tranquilo, né? Muito bonita. Essa aqui tá cheia de carânculas. Qual que é essa aqui? Ah, eu pedi ela. Ah, essa daqui, ó. Olha que maravilha. Russalca. Muito maravilhosa mesmo, né, gente? Então, vamos ao próximo vídeo. Na próxima etapa. Até o próximo e tchau! Tchau!